Então, agora nós vamos ter os relatórios de cada uma das sessões, das sessões de breakout sobre escala e sustentabilidade. Eu gostaria de convidar o primeiro relatório do Grupo A, que era de financiamento baseado em resultados. Boa tarde, vou falar em espanhol. Me coube o desafio de falar um pouco a respeito da nossa discussão, uma discussão que foi ótima. Nós concordamos que, nos últimos anos, estamos diante de uma mudança cultural na maneira de gerenciar os recursos públicos por comparação ao que se fazia antigamente. Esta mudança, contudo, nos traz oportunidades e desafios. Porque, em primeiro lugar, os recursos seriam mais orientados aos interesses das pessoas, no sentido de que essa forma de projetar os orçamentos tem o objetivo de tratar problemas que têm a ver com cidadãos. Desnutrição, educação, violência, nesse sentido, traz uma oportunidade. É uma oportunidade também porque poderia se constituir um mecanismo de empoderamento das pessoas. No sentido de que, se as pessoas puderem participar desses processos de geração de informação, elas terão um melhor conhecimento das problemáticas ligadas aos vários problemas e poderão exercer ações para mudar essas situações. Contudo, como tudo, nós vemos também que há alguns desafios. Eu vou falar de três desses desafios, embora haja muito mais. O primeiro é um processo bastante demandante em termos de informação. E nós sabemos que não é em todos os países que nós temos sistemas de informação necessários para apoiar um processo de geração de orçamentos sobre uma base de informações. Temos, portanto, aí um desafio como melhorar os sistemas de informação atualmente existentes. E, por outro lado, discutimos também um desafio que essa cultura de orientação a resultados não é uma cultura presente no setor público e nem no conjunto do setor privado. Em ambas as esferas, nós ainda temos práticas que não necessariamente buscam uma orientação para os resultados, mas que são mais de posição ideológica, política ou de outro tipo de situação. Temos um desafio para fazer com que essa metodologia seja mais difundida no contexto do setor público e também do setor privado, onde nós temos muitas assimetrias internas de informação. Outro tópico que nós discutimos é que, em alguns países, esta metodologia chegou mais como uma preocupação unicamente de resultados. Nesse sentido, é importante enfatizar as avaliações de impacto. Mas, na verdade, tão importante quanto isso, e principalmente na questão da infância, onde os impactos não são de curto prazo, mas de médio, largo e longo prazo, tão importante quanto isso é tentar documentar adequadamente as teorias da mudança, que é uma coisa que ainda não está muito institucionalizada nas nossas sociedades. Em algumas está mais do que em outras. E pensar também nos resultados intermediários como processos para ir avançando em termos de avaliação de impacto. Nós acreditamos que isso traria uma imagem mais equilibrada, um procedimento que, como eu disse, não necessariamente tem de se preocupar unicamente nas avaliações de impacto, mas também tem de se preocupar com os processos de geração intermediária de resultados e tudo o que está associado a isso em termos de processos de mudanças. Finalmente, discutimos também as inovações, porque, na medida em que não há muitas evidências disponíveis à mão, como não vá, é uma pergunta que fica ainda um pouco sem resposta, embora no nosso grupo algumas pessoas tenham mencionado o fato de que em alguns países está se buscando uma institucionalização da geração de experiências piloto, que sejam pequenos esforços para começar a gerar informações e que isso, posteriormente, sirva para apoiar programas que tenham um alcance mais amplo. Isso é, basicamente, o que nós discutimos e o que eu queria compartilhar com vocês. Nós temos cinco minutos para perguntas. Se houver alguma pergunta ou algum comentário de alguém que estava nesta sessão, Bom, se não há perguntas nem comentários, vamos seguir adiante. Grupo B, medidas e indicadores. Então, agora vamos ter o relatório. Muito obrigada. Eu sou o Mark Millen, do Instituto Nacional de Saúde. Nós tivemos um grupo muito interessante que começou discutindo os resultados relevantes que precisam ser medidos e medir esses resultados do ponto de vista da população individual. Então, nós passamos por uma série de indicadores de processos ou indicadores de resultados. Os primeiros indicadores de processo, medindo subsídios e resultados ligados ou não à gestão e a melhoria desses indicadores. Aqui, nós tínhamos logística e operações e serviços, olhando para indicadores de investimentos dos vários pontos de vista, comunidade local versus a visão nacional, e não só indicadores financeiros, mas também indicadores de tempo no nível do indivíduo e dos lares. O segundo resultado seria olhar os indicadores de conhecimentos e atitudes. E o terceiro seriam ferramentas técnicas para mensurações individuais e medidas baseadas na população. Finalmente, um outro indicador seria a cobertura desses serviços das populações submarginalizadas, por exemplo. Aí, nós discutimos, ou foi nos apresentado, primeiro pela Marta Rubio, da Banco Interamericano de Desenvolvimento, algumas iniciativas que vêm sendo feitas na região, e olhando para três iniciativas que estão acontecendo em Bogotá. Olhando para a mensuração dos resultados para a infância, isso seria um bocado caro. Então, há outras medidas que poderiam ser de mais baixo custo e poderiam nos dar uma medida semelhante, equivalente. Então, indicadores de resultados e outras ferramentas para fazer comparações nas várias idades e nos vários domínios. O trabalho continua, mas quanto mais elementos, melhor a ferramenta. E, claro, que também é mais onerosa. Então, a pergunta que fica é, qual o nível ótimo de um instrumento que poderia ser desenvolvido e que fosse também custo eficiente? Examinamos também a qualidade dos centros infantis e as suas medidas e ferramentas para desenvolver indicadores fáceis de qualidade para os formadores de políticas. Tivemos, então, uma apresentação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que também falou a respeito de instrumentos regionais há dez anos, quando se falava muito sobre educação infantil, os ministros e os fazedores de políticas não tinham métricas para se respaldar. E, nos últimos dez anos, nós tivemos o desenvolvimento de uma série de instrumentos que foram validados na América Latina e em outros países, Costa Rica, Nicaragua, Paraguai e Peru, e que nos levou a um diálogo sul-sul para examinar algumas dessas medidas de desenvolvimento infantil. Então, o processo que continua, baseado em medidas e adaptações e representações nacionais. Quatro domínios estão sendo medidos, cognição, linguagem, comunicação social, emocional e motora, nesses 59 meses, e nós temos alguns achados preliminares muito interessantes de discriminadores, por exemplo, urbano versus rural e educação materna. Isso não é discriminante, mas a nutrição é também um fator discriminador importante. Depois, a respeito dos programas jamaicanos, jamaica, historicamente, não tinha sistemas para medir os resultados educacionais para os mais jovens. O setor de saúde tinha vários instrumentos de medição, mas não de educação. Então, há uma série de possibilidades, questionários para os pais, levantamentos feitos com bases demográficas, fatores demográficos, dados em níveis institucionais também. Por exemplo, as mães pré-natal e também envolver os pais a respeito dos resultados educacionais. Houve um comentário a respeito da adaptação de oito populações diferentes que foram validadas e testadas. E, no geral, houve um grande progresso nessas medidas todas. Foi uma discussão muito rica. Eu vou usar um pouquinho mais de tempo, embora meu tempo já tenha se esgotado. Houve algumas questões a respeito da conexão entre alguns resultados da primeira infância e resultados de longo prazo, embora eles não sejam preditores do futuro, ou talvez o sejam. E houve uma questão também do estudo que foi feito a respeito de micronutrientes. Eu não me lembro agora qual foi a população. E não se tratava tanto dos micronutrientes, mas outros fatores ambientais que eram preditivos dos resultados futuros. Finalmente, houve uma discussão a respeito dos fatores de resiliência. Obrigada. Alguma pergunta? Algum comentário? Bom, então vamos adiante. Agora, vamos ter a sessão C, Metodologia de Mensuração de Investimentos Públicos em Crianças na Primeira Infância. Muito obrigada. Nesta sessão, a respeito de metodologia... Bom, para quem não estava aqui, meu nome é Javier Curcio. Eu sou consultor da Unicef, investigador e professor das Universidades de Buenos Aires e da Universidade Sarmiento, na Argentina. Nesta sessão, a respeito de metodologias para a mensuração dos investimentos sociais na primeira infância, discutimos o exercício que está sendo implementado na América Latina em nove países. Em uma primeira etapa, dentro do arcabouço do sistema de informação da primeira infância, que incorpora outros componentes que têm a ver com os problemas da primeira infância, com as políticas realizadas pelo Estado para responder a esses problemas, as normativas, os âmbitos jurídicos sobre os quais essas políticas se baseiam. Mas, até o momento, este sistema não tem uma perna relativa ao investimento social. Então, é um componente que complementa o sistema em termos do esforço financeiro feito pelo Estado para tentar resolver esses problemas e garantir o cumprimento dos direitos para as crianças até oito anos de idade. Falamos sobre seis variáveis, qual a metodologia que está sendo implementada, o processo que atualmente está sendo implementado e que deverá se completar até o final do ano, deste ano, ou seja, o mês que vem. Essas variáveis são o corte etário da primeira infância, convencionalmente entre zero e sete anos, incluindo a preocupação a respeito da situação materno-infantil, ou seja, desde a concepção até o final do sétimo ano, depois uma contribuição jurisdicional, onde tenta-se incorporar todas as sessões das diferentes alçadas de governo, e, em terceiro lugar, a base de registro, onde o empenho é o indicador mais importante, que mostra o que o Estado faz em termos de políticas públicas em cada período. Em quarto lugar, o universo sobre o qual se realizam essas políticas, definindo que é um universo funcional, que corresponde a esta perspectiva basicamente de serviços sociais, e mais outras atividades que não entram dentro da finalidade social, mas que têm uma relação, têm a ver com justiça, proteção de direito, registro de nascimento e documentação de identidade, estão vinculados ao direito à identidade. Em quinto lugar, a forma de classificar essas inovações, esses gastos, através de dois critérios. Um critério de especificidade, que tem cinco níveis de gastos, cinco classificações, como nós podemos classificar essas ações em termos de esforços financeiros, do mais específico para o menos específico, em termos de impacto sobre a primeira infância, e outra forma de classificação complementar à primeira, uma classificação funcional, que tem a ver com as várias funções que abrangem a finalidade social, educação, saúde, nutrição, emprego, moradia, saneamento básico, água, serviços básicos fornecidos pelo Estado, tanto em sua reglamentação como em seu financiamento. E sexta variável, em termos da periodicidade, aí se trabalha com o último ano fiscal disponível, ou seja, o ano de 2013, e outros períodos prévios, dependendo da disponibilidade de cada país e da lógica e da dinâmica da série. E como passo inicial para um processo que pode ir se institucionalizando e ampliando ano após ano. As discussões geradas através deste Fórum de Transição se relacionam com uma série de comentários, um deles tem a ver com a comparabilidade, a necessidade de comparar os vários países, o que se faz em termos das demandas que esse grupo de idade tem, e as respostas que os países geram, desde uma perspectiva fiscal, financeira, que supõe esse olhar. A necessidade de dar sustentabilidade a esse processo, institucionalizá-lo, e poder aproximar as organizações da academia e os representantes do Estado, do setor público de cada país. A importância de se gerar mecanismos de aplicabilidade mais versáteis que permitam fazer isso em várias jurisdições, localidades, municípios, que tenham interesse em trabalhar nesses esquemas. Então, uma metodologia que seja robusta para que possamos avançar nesse objetivo de comparabilidade e, ao mesmo tempo, versátil, para que possa ser aplicado em diferentes países e situações por equipes diferentes. A necessidade de neutralizar as interferências dos ciclos, das catástrofes, acidentes e assim por diante. Sobre essas situações, nós mencionamos a situação, por exemplo, da seca em São Paulo atualmente, inundações em outras áreas, e a necessidade de poder desazonalizar essas séries. E isso pode se fazer na medida que se amplia o esquema. As lacunas existentes em termos de transversalidade, tanto do ponto de vista dos grupos etários como os setores, os níveis de governo, a necessidade de poder ir se completando o que cada nível de governo deve fazer em cada um dos países, o que corresponde a cada um dos setores e como se coordenam essas situações transversais e como as políticas se articulam com as outras políticas sociais. Muito obrigada. Alguma pergunta? Eu tenho um comentário. Eu disse ao Javier que, três anos atrás, tentamos fazer isso no Brasil. A Fundação tentou mapear como era o gasto na primeira infância no nível federal. Foi muito difícil. Foi um grande desafio. quando nós contratamos uma consultoria, uma ONG chamada Contas Abertas, e eles conhecem muito bem o orçamento federal. E eles foram incapazes de mapear esses gastos, pois o dinheiro está sempre misturado com outras coisas. Não há nenhum dinheiro especificamente alocado ao desenvolvimento na primeira infância. Isso está muito claro para nós. e a rede nacional para a primeira infância, cuja secretária aqui está, vai tentar trabalhar com esse desafio novamente. Acho que você já está em contato com eles. Sei que o Brasil não se encontra na sua lista de países, mas talvez possamos, neste ano ou no próximo ano, tratar desse desafio. Temos um comentário ali, no fundo da sala, e um aqui na frente da sala. Olá. Eu gostaria só de dizer que, neste momento, temos um grupo de trabalho no Ministério da Saúde estudando exatamente isso. acho que seria muito interessante, pois há um grupo na Organização Mundial da Saúde que está tentando obter esse tipo de informação dos países. e nós estamos estudando isso. Uma metodologia para sermos capazes de selecionar todos os custos, os investimentos na saúde infantil, para podermos chegar a essa informação. Muito obrigada. Constanza, por favor. Gostaria de falar sobre esse ponto, esse tema específico, e como tratamos dele na Colômbia. A dificuldade que nós temos para avançar é que, depois de identificar as fontes de consulta, precisamos falar desse pacote de atenção, esse valor total. E, no nosso caso, o que foi proposto foi ter uma estrutura. Sabemos que há tanta diversidade em cada país para entender o que é a atenção à criança é complicado. Alguns pacotes são muito gerais, mas outros são bem específicos. Por exemplo, no caso, para atender as políticas de cada um dos países. No caso da Colômbia, especificamente, temos aí um pacote de atenção ao certo custo, para a saúde das crianças com menos de seis anos. E aí tivemos que fazer diversas análises, sempre com o apoio do PID, e agora estamos finalizando uma revisão em relação a esse custeio. E o que nós nos demos conta é que não será muito comparável com outros países, porque é muito específico ao sistema da rota. No Brasil também se poderá identificar algumas variáveis que talvez possam ser generalizáveis, para que se possa fazer uma comparação entre os países, para que se monitorem os gastos públicos. Nós justamente estávamos trocando ideias com a Rede Nacional da Primeira Infância para ver em que ponto o exercício que está sendo feito no Brasil se relaciona com esta metodologia que pretende ser regional. Esperamos poder avançar neste caminho. Temos os contatos e espero que talvez em breve tenhamos boas notícias para algum tipo de contribuição nesse processo. Em relação ao que dizia Constância e a situação na Colômbia, se compreendo bem o exercício que vocês fizeram na Colômbia e o que faz a área do PID, na Argentina também tem o plano Nascer, que abrange algumas coberturas para o primeiro ano de vida das pessoas, abaixo de seis anos. Isso é um custeio do que seria a oferta necessária para dar cobertura, para abranger os problemas de saúde. É um exercício diferente esse custeio. O que esse exercício faz é um monitoramento e uma análise do que foi feito. Não importa. Veja, desse ponto de vista, não se analisa se o que foi feito é suficiente ou não para fechar as lacunas. Trata-se aí de analisar a oferta do ponto de vista financeiro, isto é, qual foi o esforço financeiro que fizeram nossos países para atender a esses problemas relacionados à primeira infância. e este é um insumo necessário para esses custeios. Eu dizia à pessoa do BID que nós já fizemos um exercício sobre as lacunas de água, de saneamento, em diversos países da região, fizemos um exercício anterior para a sociedade em geral, não vinculado à infância. Então, tomamos aí o que faz o Estado, sabemos o que é preciso, e aí se pode aplicar o modelo de gestão e identificar as lacunas. Mas estamos apenas identificando o que está sendo feito para melhorar a situação das gestantes, quais as situações temos nutricionais para a primeira infância, e como são essas políticas de atenção à criança e de cuidado com as crianças. aí se pode avançar até essa outra situação que é mais complexa, que tem a ver com o preenchimento dessas lacunas para que possamos oferecer políticas públicas que atendam às demandas setoriais. Acabou o nosso tempo. Se tiverem mais algum comentário, os palestrantes se encontram aqui. e agora vou pedir aos palestrantes que voltem aos seus lugares. Vamos encerrar esta sessão. Gostaria de convidar a senhora Constanza Alarcon. Ela trabalha para a Presidência da República da Colômbia e também é a co-presidente deste workshop. Ela vai fazer os comentários finais para nós. Aplausos Aplausos